Eu me chamo cagaceiro, não tenho preconceito não Pode vir a do peitinho, pode vir a do bundão Peixinho pequenininho, na bunda grandona Peixinho pequenininho, na bunda grandona Vai sacar a balona, vai sacar a balona Pode vir a do peitinho, pode vir a do bundão E nós é pretinha, do peitinho e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca com o peitinho, soca, soca no rabetão Toca com o peitinho, soca, soca no rabetão Toca com o peitinho, soca ali Vai sacar a balona, vai sacar a balona Vai sacar a balona, vai sacar a balona Vai sacar a balona Mano, esquece que o pai tá estourado E é o impressário É caturbado, cagaceiro moço Aí eu tô na direita Põe, 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 põe E nós é pretinha do peitinho e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca com pressão Soca, soca no rabetão Toca com pressão Soca, soca no rabetão Toca com pressão Vai sacando a lona Vai sacando a lona Vai sacando, vai sacando Ah, fiz merda Esquece, vai tá estourado, filho E aí, pés, aí, pés, aí Eita A do rado canta ser monstro Caiu, tô na tereza Aê Mais um, xuxi, Ed, os dois brabos juntos, tá ligado, mano? No pique da putaria ela fica à vontade Pelada senta na vara, canga beat, solta, solta, solta o grave É só grave, pit, ponto e as mina fica maluca No baile do cagabete Corrida, hoje na vida Vem pra cá que nós cutuca Vai sentando com essa bunda Vem pra cá que nós te cutuca Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser dano Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser dano Tá ligado? Essa mina é maluca, essa mina é treinada É especialista, é profissional e senta na vara Ai que delícia Cacatuca, cacatuca Zoi é um CDS Cacatuca, cacatuca Cacatuca, relaxa Cacatuca, cacatuca Cacatuca, ela não tema Cacatuca, cacatuca Cacatuca, ela não tema Cacatuca, cacatuca Cacatuca, ela não tema É só grave beat, ponto Que as mina fica maluca No baile do cacabete Sentado, sentado, sentado Sentado, sentado, sentado Com vontade Sentado, sentado, sentado Sentado, sentado Sentado, sentado Sentado, sentado Com vontade Sentado, sentado Sentado Com vontade E aí rapá Maninho a nave No baile do cacabete No baile do cacabete E aí eu vou Vem pra cá vem pra cá que nós cucéri Nós cucu Nós cucuca Vai sentado Com essa Vem pra cá que nós te Cucurac Vai sentar Vai Sen Vai Sentado Tá ligado? Essa mina Ela é maluca, essa mina é treinada É especialista, ela é profissional E senta na vara Ai que delicia Que delicia Catuca, catuca Catuca, ela não clima 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 É só grave e pitpont Que as mina fica maluca No palinho do cacabit Sentando 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 É o gêmeos da lacração Meu parça Oh I I Oh Sometimes I get a good feeling Sempre pula demais Me xinga toda hora Depois quer me sentar pro baile Vai se troca da luta Sai da minha bota Rasco de sopa Tudo de mal Tudo tava de boa Chega de história A luta chora, chora, chora Vai se troca da luta Sai da minha bota Rasco de sopa Quem mudou se mora Eu tava de boa Chega de história Agora chora, chora, chora Vai se troca da luta Sai da minha bota Rasco de sopa Quem mudou se mora Eu tava de boa Chega de história Agora chora, chora, chora Vai se troca da luta Sai da minha bota Vai se troca da luta Que mudou se mora Vai se troca da luta Chega de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Vai se troca da luta Vai se troca da luta Vai se troca da luta Que mudou se troca da luta Que mudou se mora Vai se troca da luta Que mudou se mora Que mudou se mora E eu tava de boa Chega de boa Chega de história Agora chora, chora Agora chora, chora Vai se troca da luta Sai da minha bota Que mudou se troca da luta Que mudou se mora Vai se troca da luta Chega de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora. Chora 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 E essa daqui foi o caguinha que fez Pra menina ir descendo de uma vez E essa daqui foi o caguinha que fez Vai menina desce, desce, vai desce de uma vez Ela abre, ela trava, ela vai desce, ela não gravar Ela abre, ela trava, ela vai desce, vai desce, vai desce, vai desce Agora de novo, Lampia, essa menina no CD, de novo Eita, já é pior Ela abre, ela trava, ela vai descendo, cabuna Abre, ela trava, ela vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce, vai desce E essa daqui foi o caguinha que fez Pra menina ir descendo de uma vez Essa daqui foi o caguinha que fez Vai, menina, desce, desce, vai, desce de uma vez Ela abre, ela trava, ela vai descer, que eu vou travar Abre, ela trava, ela vai, 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 vai Boi, é que aqui nós fuma um, putaria rola filha Novinha, bate, bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso de Gustafonte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é revoada com as perversas Só o que tá de peça que vai imitar Puxei na minha, fui na linha, cinco, sete de perfeca Desce lá na puta, vê quem vai dar Zóião, cês, desce, vai, 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 vai Top um little Thom Tá bonitão Minha noca, lanota cinca, liga Oito Leti, despachão Oito ligas e plastão A linha deтоящones Portão da mão Tá bonitão Minha noca, lanota cinca, liga Eita, bala cangazeira pelão, mais um sorcieto hein, alô na natureza Do meu jeito, Lampé, do meu jeito Oi, porque aqui nós fuma um, putaria rola fino A viaba de bumbum, vê quem vai dormir comigo Que aqui é disso que eu gosto, é disso que eu me canto O famoso degusta forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é revoada com as perversas Pra que tá de praça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, uns 5 ou 7 de pepeca Puxei lá na boca, vê quem vai tá lá no veneno Puxei na reggae, a camisa do flamengo Tá bonitão, menô tá lá na roceão É frente de facção, 2L que tá na linha Fique de cocô na mão, então tá lindão Tá bonitão, menô tá lá na roceão É frente de facção, cangabit tá na linha Fique de cocô na mão, então tá lindão Vem cá pega a visão Tá bonitão, menô tá lá na roceão A safada da minha vizinha, ela rebola sem carro Pedi pra tomar banho, vi que a água acabou Baculho doido, ela sentando no macete Ia tomar banho de água, mas não encontrou foi leite Foi e acabou a água, toma banho de leite bei de locked, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente tomar banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leitinho fresco, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leitinho fresco, toma banho de leite Leitinho de barra, toma banho de leite Bom dia, bom dia rapaziada Tô fazendo pra falar que eu acordei agora Se tu tava dormindo e saiu mais uns ansiéis A safada da minha vizinha, ela rebola sem carro Pedi pra tomar banho, vi que a água acabou Baculho doido, ela sentando no macete Ia tomar banho de água, mas só encontrou foi leite Eu saquei o balde de água e preservei Um balde de água e preservei Foi, acabou a água, toma banho de leite E acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite, acabou a água, toma banho de leite, leitinho fresco, toma banho de leite, acabou a água, toma banho de leite, leite quente, toma banho de leite, leite diva, toma banho de leite Bom dia, bom dia rapaziada, só fazendo pra falar que eu acordei agora porque eu tava dormindo E saiu mais um anunciante Eita, pegadinha, pegadinha Sua graça e sua energia é a coisa mais linda pra ver surreal Onde é que tá nessa pura harmonia, crime contagio, eu não me sinto mal Não é tão fácil pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Desbarro por seu lugar, quase morrer de amor Ela tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, 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 movimentando Zóião CDs Ela tá, tá movimentando, tá, 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 movimentando, tá, 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 movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Vai rebolando, vai rebolando, é só com um nó Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Vai rebolando, vai rebolando, é só com um nó Seu graça é sua energia, é coisa mais linda pra ver surreal Onde é que tá nessa pura harmonia, crime e contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá, pra cá, nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar, quase morre de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando No canalete dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a voz da água, que pouco de mim Vai rebolando, vai rebolando, é só com um nó Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a voz da água, que pouco de mim Vai rebolando, vai rebolando, é só com um nó Vai rebolando, vai rebolando, tá, 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 tá Tava trancada em casa curtindo a quarentena Esperando a vacina pra voltar com seu esquema Só que ela não aguentou, ela não aguentou Chamou suas amiguinhas e se desligou Pra que vacina se eu já tenho a cura A cura é o paredão que faz você mexer sua bunda Sua bunda, sua bunda, sua bunda, sua bunda, sua bunda No paredão ela mexe a bunda Sua bunda, sua bunda, sua bunda, sua bunda, sua bunda No paredão ela mexe a bunda Com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda Da bunda no paredão, ela deixa a bunda Rapaz, mais um sucesso, hein? A turma do cagazeiro moço Embanil a Nardi Pra os gêmeos ela cresce, ó Tava trancada em casa cumprindo a quarentena Esperando a vacina pra voltar com seus esquemas Só que ela não aguentou, ela não aguentou Chamou suas amiguinhas e se desviou Pra que vacina se eu já tenho a cura? A cura é o paredão que faz você mexer sua bunda Cabunda, 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 cabunda Sua bunda, sua bunda No paredão ela mexe a bunda Cabunda, 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 cabunda Sua bunda, sua bunda No paredão ela mexe a bunda Cabunda, cabunda, cabunda Cabunda, sua bunda No paredão ela mexe a bunda Cabunda, cabunda, cabunda Cabunda, sua bunda No paredão ela mexe a bunda De bloco na cintura, tá no baile a noite inteira O menor quiser quebrar dele, não tão de brincadeira É o panga de sarra nela com fuzil na bandureira É madureira que fala, é madureira De bloco na cintura, tá no baile a noite inteira O menor quiser quebrar dele, não tão de brincadeira É o panga de sarra nela com fuzil na bandureira É o panga de sarra nela com fuzil na bandureira É o panga de sarra nela com fuzil na bandureira De bloco na cintura, tá no baile a noite inteira O menor quiser quebrar dele, não tão de brincadeira É o panga de sarra nela com fuzil na bandureira É o panga de sarra nela com fuzil na bandureira É madureira que fala, é madureira De bloco na cintura, tá no baile a noite inteira O menor quiser quebrar dele, não tão de brincadeira É o panga de sarra nela com fuzil na bandureira De bloco na cintura, tá no faile quebrar dele, não tão de brincadeira É o panga de sarra nela com fuzil na bandureira É o panga de sarra nela com fuzil na bandureira De bloco na cintura, tá no baile a noite inteira Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão A vista é a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, se tu tiver fim de nhanha Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, se tu tiver fim de nhanha Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão A vista é a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, se tu tiver fim de nhanha Espirro lança, cachorra da bairro Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão A vista é a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, se tu tiver fim de nhanha Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, se tu tiver fim de nhanha Espirro lança, se tu tiver fim de nhanha Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão A vista é a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, se tu tiver fim de nhanha Espirro lança, cachorra da bairro Espirro lança, cachorra da bairro E é isso aí